Ae, gelança funk, manda putaria pra todas elas, viado É, não fala pra tuas amigos que eu sou seu homem, não É, fala que eu sou seu DJ, tá ligado? É, DJ Henrique de Ferraz DJ Henrique de Ferraz É, ele mesmo, ele mesmo, hein Isso a Globo não mostra Se tu ficar aqui segurando vela Henrique não vai te levar pro Mandela Não empata foda com a sua colega Quer rala pau na tcheca, toma, toma na xereca Quer rala pau na tcheca, toma, toma na xereca Quer rala pau na tcheca, toma, toma na xereca Se tu ficar aqui segurando vela Henrique não vai te levar pro Mandela Não empata foda com a sua colega Quer rala pau na tcheca, toma, toma na xereca Quer rala pau na tcheca, toma, toma na xereca Quer rala pau na tcheca, toma, toma na xereca O Henrique vai dar PT na bucetada, essa safada Vai ser socada, com raiva, botada, socada Com raiva, botada, socada, com raiva Vai ser socada, com raiva, botada, socada Com raiva, botada, socada, com raiva DJ Henrique de Ferraz É, ele mesmo, ele mesmo, hein Isso, a Globo não mostra Tu fica aqui segurando vela Henrique não vai te levar pro Mandela Henrique não vai te levar pro Mandela Não empata foda com a sua colega Quer rala pau na tcheca, toma, toma na xereca Quer rala pau na tcheca, toma, toma na xereca Quer rala pau na tcheca, toma, toma na xereca Quer rala pau na tcheca, toma, toma, toma na xereca Quer rala pau na tcheca, toma, toma na xereca O Henrique vai dar PT na bucetada, essa safada Vai ser socada, com raiva, botada, socada Com raiva, botada, socada Boop, 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 boop